O reitor Marcelo Turini e a vice-reitora Camila Ítavo deram posse a dois novos servidores que atuarão na cidade universitária e no campus de Chapadão do Sul. Turini recebeu a diretora-presidente da FAPEC, Nilde Brum, e o deputado federal, Vander Loubé. Em outras agendas, o reitor se reuniu com o vereador de Campo Grande, Zé da Farmácia, a produtora cultural, Andrea Freire, e o diretor regional da empresa Garner, Paulo Farias. A vice-reitora Camila Ítavo esteve na aula inaugural do programa Pantanal.dev, que oferece capacitação imersiva em tecnologias do mercado financeiro para estudantes de computação da UFMS. Na base aérea de Campo Grande, o reitor e a vice-reitora, junto com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanharam a passagem de comando do Brigadeiro do Ar, Clauco Fernando Vieira Rosseto, para o novo Brigadeiro, Eric Breviglieri. A vice-reitora Camila Ítavo se reuniu com o presidente do Conselho Regional de Administração de MS, Marcelo Gomes Soares, e o diretor de Desenvolvimento Institucional, Márcio Laabes. De forma remota, o reitor e a vice acompanharam a reunião do Diretório Nacional da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, com o presidente da Andifes, Ricardo Fonseca. O reitor Marcelo Turini participou da abertura e do início do curso internacional para reitores sobre estratégia e transformação digital nas universidades, realizado pela Universia e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na cidade universitária, Turini e Camila entregaram a obra de revitalização do Ginásio Moreninho. Na reitoria, os gestores receberam os músicos Jerry Espíndola e TT Espíndola. Essas são as notícias da semana do Seu Radar UFMS, uma prestação de contas da agenda da reitoria da UFMS para toda a comunidade universitária e a sociedade sumatogrossense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto